Será que adoçante causa câncer? Será que aumenta o risco de pressão alta ou diabetes? Será que ele pode alterar a resistência à insulina, a produção desse hormônio? Pode enganar o cérebro e fazer com que você coma mais? Nesse vídeo eu vou te responder tudo sobre adoçantes com base na ciência e também vou falar quais são os mitos, quais são os boatos. Você encontra muitos deles aqui na internet. Então é importante esse vídeo para explicar com base na ciência. E também vou falar, será que é melhor você trocar o açúcar por adoçante ou adoçante por açúcar? O que você acha já de início? Escreve aqui para mim e no final do vídeo você vê se você acertou ou não. E também coloco o que você faz. Qual é a sua conduta? Depois eu vou falar a minha. Vamos fazer uma meta de 10 mil likes. Esse assunto é muito importante pelo grau de desinformação que tem aqui na internet. E se você deixar o seu curtir, também você está ajudando a espalhar esse vídeo com base na ciência, conforme eu falei. Eu também não tenho patrocínio. Vocês sempre perguntam se eu tenho algum patrocínio. Eu não tenho nenhum tipo de patrocínio. Nenhum vídeo aqui é patrocinado, é um vídeo pago. Eu não estou recebendo dinheiro para falar esse tipo de informação de nenhuma fábrica de adoçante ou de açúcar. Enfim, eu não tenho nenhum conflito da parte financeira. Nós temos dois tipos de adoçantes. Os naturais e os artificiais. Quais seriam os naturais? Estévia, xilitol, eritritol. E os artificiais? A sulfame de potássio, aspartame, ciclamato. E o objetivo, você já sabe, é de adoçar o alimento ou a bebida que você estiver ingerindo. E agora, será que eles aumentam o risco de diabetes ou podem causar resistência à insulina? Não, isso não acontece. Teve um estudo em animais que colocou como possibilidade dos adoçantes artificiais, não os naturais, que eles poderiam causar uma desbiose, uma alteração na flora intestinal. E isso, essa desbiose, aumentar a resistência à insulina, o seu corpo não responder tão bem à insulina. Mas isso não se confirmou, tá bom? Em humanos, isso não acontece. Já tem testes, tem provas que você não vai ter um risco aumentado de diabetes se você consumir nenhum tipo de adoçante, tá bom? Nem os artificiais, nem os naturais, tá bom? Então, não precisa se preocupar em relação a isso. E também não aumenta o risco de hipoglicemia. Isso não acontece, tá bom? Então, não tem qualquer ação direta com a insulina. Não estimula a produção de insulina. O gostinho doce não é suficiente para aumentar a produção do pâncreas de insulina, tá bom? Então, adoçantes, não aumentam o risco de pré-diabetes, de resistência à insulina e nem de diabetes. Isso é um boato que corre aqui na internet e não tem base científica. Será que os adoçantes podem aumentar a pressão? Também não. Nem em animais isso aconteceu, tá bom? Então, não tem um efeito direto também na pressão. Em relação ao câncer, aqui tem uma polêmica bem grande. Por quê? Tem alguns estudos observacionais. São estudos que não determinam, que não são provas, né? Para falar no português bem claro. Não são provas de que adoçantes causam câncer, mas que levantam uma hipótese, tá bom? Principalmente o acessulfame de potássio e também o aspartame. Por que eu falo que não são provas? Porque estudos observacionais, que você acaba observando e tentando relacionar, não serve para eu falar aqui sobre causa e efeito. E é muito difícil de você fazer um estudo dessa maneira. Então, é muito difícil ter alguma prova. Se você me pergunta assim, é comprovado que adoçante causa câncer? Eu vou te falar que não. Não tem comprovação científica que os adoçantes podem causar câncer. Tem algumas hipóteses, mas isso é controverso. Qual é o outro lado que muitas vezes fala essas informações de maneira equivocada? Que não tem provas que ele não causa, o que também é verdade. Então, tem esses dois pontos. Vocês já viram que é muito difícil ter um estudo. Então, não tem como eu falar para vocês aqui que causa câncer, mas tem essa suspeita já há décadas sobre os adoçantes artificiais. Sobre os adoçantes naturais, aqueles que eu falei, stevia, xilitol e litritol, e sim, não tem nenhuma prova e também não tem nenhuma tentativa de relacionar com algum tipo de câncer. Tá bom? Mas se você encontrar aí na internet, que é comprovado, agora você já sabe que não é. Você pode até argumentar, hein? Será que adoçante aumenta o risco de obesidade? Será que o docinho do adoçante poderia servir como estímulo, um gatilho para você comer mais? Aumentar as calorias? E aí sim, ganhar peso? Também não. Isso não acontece em humanos. Você, só por utilizar adoçante, seja ele artificial ou natural, ele não vai aumentar a sua fome, tá? Você não vai ingerir mais calorias. Pelo contrário. Teve um estudo que comparou pessoas que utilizavam adoçante e pessoas que não utilizavam, né? Comiam açúcar e foi visto que as pessoas que utilizavam adoçantes tiveram uma redução entre 1 e 2 quilos. Então, para a parte do peso, até seria benéfico. Então, a nossa pergunta lá do início, se é melhor você consumir açúcar ou adoçante? Se você tiver que escolher, tá bom? Melhor seria você não ingerir nenhum, mas se você tiver que escolher os adoçantes, você leva uma vantagem nesse quesito aí. Até porque a obesidade é a segunda causa de câncer no mundo. Perde só para o cigarro. E se nós seguirmos nessa projeção, a obesidade, rapidamente, nos próximos anos, vai se tornar a primeira causa de câncer no mundo. Olha só, você sabia dessa informação? A obesidade aumenta o risco de vários cânceres. Até mesmo de tireoide, mama, intestino, fígado. Então, preste atenção nisso. Obesidade está realmente linkada com câncer. Adoçantes, não. E também, o açúcar, por você aumentar as calorias, também tem uma relação com a obesidade. E aí, sim, a obesidade em si aumenta o risco de câncer. Então, consumir adoçantes é melhor do que consumir açúcar. E até porque pode ser uma estratégia para você parar realmente de comer açúcar e depois parar com os adoçantes também. O que eu sugiro? Opte por os adoçantes naturais, como estévia, xilitol, eritritol, se você realmente precisar adoçar a sua alimentação. Mas vá diminuindo de pouquinho em pouquinho, de maneira gradual, se você substituir. Depois, se você ir diminuindo a dosagem do adoçante, você vai ver que você consegue parar. O grau de sucesso é muito maior. Eu, por exemplo, eu consumia açúcar, depois passei a ingerir estévia e agora eu não consumo nada. Nem mesmo o café. É o café amargo mesmo. E se você colocar adoçante ou açúcar, eu não tomo. Isso acontece com várias pessoas. Se esse é o seu caso, coloca nos comentários aqui, que é importante para outras pessoas que estão tentando. Elas vão ler e vão se incentivar também. Realmente, é verdade porque acontece. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. Lembre da nossa meta de 10 mil likes. E agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. O vídeo que você vai ver agora. Eu falei sobre os melhores alimentos do mundo. Tem alimento que diminui a sua chance de ter diabetes, diminui a chance de pressão alta e melhora o colesterol. Você quer saber quais são? Aqui você encontra a lista. Um abraço!